Eu estou aqui no bairro Praia, mesmo do lado do supermercado Praia, para mostrar para você onde é que fica o supermercado. Eu estou do lado da passarela aqui, o pessoal está aqui chegando a aula, o pessoal está aqui passando a João Camilo de Oliveira Torres, e o supermercado Praia aqui do meu ladinho, olha só aí para você ver. Você sabe que o supermercado Praia é a sua melhor opção aqui no bairro Praia, aliás, na cidade inteira. Então você que está me acompanhando, que está no Colina da Praia, que fica aí em cima, no bairro Praia, no Juca Rosa, no Jardim das Oliveiras, dá um pulinho aqui no supermercado Praia para você ver que aqui você vai economizar muito. Eu falo e provo para você, você tem que ir no supermercado Praia, produtos gênios de primeira necessidade por um preço muito bom. O preço assim é especial, feito para a senhora dona de casa. Então, lembre-se, supermercado Praia, aqui na João Camilo de Oliveira Torres, do ladinho da passarela, olha a passarela aqui, olha, a linha do trem passa aqui, a João Camilo de Oliveira Torres está aqui, a pracinha está ali, e está aqui o supermercado Praia, o lugar certo para você fazer as suas compras, para a sua casa, para o seu comércio, para você, para a sua vida, para todo mundo economizando muito. Lembre-se, supermercado Praia, aqui no bairro Praia, a sua melhor opção. Corre para cá e depois eu vou lá fazer minhas compras. Um abraço.